Já que você falou do Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou a retomada da investigação que apura a alegada interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O inquérito foi aberto no ano passado após Sérgio Moro afirmar, na saída do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, que Bolsonaro agiu para interferir na PF, com pressão para alterações na composição da corporação. As investigações estavam suspensas até que o Supremo julgasse outro processo, que decide se o presidente da República pode ser obrigado a prestar depoimento e em que formato presencial ou por escrito. A decisão da suspensão foi tomada em setembro do ano passado pelo então ministro do STF, Marco Aurélio Melo, aposentado no início deste mês. Segundo o despacho de Moraes, a possibilidade ou não do presidente ser ouvido está prevista então para a data breve, em 29 de setembro. Enquanto isso, as investigações podem seguir. O inquérito foi prorrogado por mais 90 dias a partir do dia 27 deste mês. Três minutos para você, Fiuza. Olha, o STF já desistiu de fingir que não está fazendo política, né? Porque o STF e a figura do Alexandre de Moraes é uma delas, mas não só ele. O STF decide, quer dizer, ele toma decisões formais e faz discursos, os ministros fazem discursos na corte e fora dela, em lives, etc. 100% desses teores aí, os formais, decisões formais e o discurso, 100% contra o governo federal. Então, o STF já desistiu de fingir que não está fazendo política. E isso é muito ruim, isso é muito grave, porque a população sabe, a sociedade entende que o respeito a uma instituição, a altivez que essa instituição tenha, depende da conduta dos seus membros. Uma instituição não é nada sem pessoas, né? E as pessoas precisam honrar essa instituição, precisam honrar a finalidade que essa instituição tem. Os ministros, pouco a pouco, foram se demitindo desta compostura, se demitindo desse decoro. Nós vimos insinuações, ministra Carmen Lúcia, isto é um desgoverno. É uma declaração compatível com a compostura de um magistrado? É uma declaração que contribui com a estabilidade democrática e o equilíbrio entre os poderes? Não é. Ministro Barroso aparece em discursos sucessivos falando insistentemente sobre um governo federal, supostamente, flertando com o fechamento de regime, o que não vimos, e nem seria o papel de um ministro do STF fazer esta conjectura. É um juiz, ele precisa de compostura, ele precisa de altivez para honrar a instituição a qual pertence. A instituição do Supremo Tribunal Federal está acima, evidentemente, desses comportamentos pessoais, mas as ações presentes desta instituição estão sendo manchadas pela conduta dos seus integrantes. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele já protagonizou algumas das ações, a citada prisão ilegal de um deputado, por palavras, no ato de ofício que foi, infelizmente, sancionado covardemente pela Câmara dos Deputados. Mas ele fez, ele, com ausência de fundamentos encontráveis pela Polícia Federal, ele encerrou um inquérito desses que são controversos e parecem, e têm sempre como objeto, aliados do presidente da República, sempre, sempre. Não há nenhum despiste sobre isso. Ele reabre um novo inquérito com a tese de que os filhos do presidente estão envolvidos numa organização criminosa que atenta contra a existência do poder legislativo e do poder judiciário, a destruição dessas instituições, segundo o inquérito que está lá assinado pelo Alexandre de Moraes também. Então, evidentemente, que esta denúncia do Sérgio Moro, o que ela tem até hoje é falta de confirmação. E, diante da falta de confirmação, o ministro estende este inquérito sem preocupação em demonstrar à sociedade os fundamentos, ou seja, ele prorrogou porque ele quis. E isso não é bom para o respeito que a sociedade deve à composição atual dessa instituição, que é o STF. Muito bem, há pouco a Ana Paula falava, inclusive, da nossa audiência, sempre faz essa referência. E eu quero lembrar também e agradecer pela nossa audiência de ontem, foi recorde, mais de 330 mil visualizações ao vivo no nosso canal do YouTube, fora também a questão da rádio, de nossas afiliadas espalhadas pelo Brasil, também o aplicativo da Jovem Pan, Panflix também, as nossas redes sociais. Estivemos juntos aqui quase quatro horas, de fato, cobrindo essa live. Recebemos inúmeras mensagens, 150 mil likes. O José Domingos Alves, superintendente da Loja 100, participou conosco, mandando sua mensagem. Hoje também o doutor Guilherme Suti, que é da Faculdade São Leopoldo Mandique, de Campinas, ali também de Araras. O Donto Medicina também participa, sempre ouvindo, falando a respeito dessa cobertura que fazemos aqui nos Pingos, nos Is. São ouvintes assíduas aí. Também agradecemos a você que nos acompanhou e nos acompanha sempre aqui na Jovem Pan. Agora quero ouvi-lo sobre esse tema, envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, José Maria Trindade. Dois minutos para você, Zé. Marcelo, mais 90 dias para um processo que se arrasta. E se arrasta de uma maneira indevida. Não há interferência. O presidente Jair Bolsonaro, ele governa o país, foi eleito para isso. E a Polícia Federal, administrativamente, é vinculada ao Ministério da Justiça. Quem pode mais, pode menos. Se o presidente pode controlar o ministro da Justiça, pode controlar administrativamente também a Polícia Federal. Ou seja, nomear e demitir diretores, inclusive o diretor-geral da Polícia Federal. E isso, não sou eu que digo, é a Constituição que garante ao presidente, até se o Supremo mudara isso aí. Aí é outra história. E nesse caso específico, ficou muito claro, na principal prova deste inquérito, é a gravação daquela reunião ministerial fechada. É um absurdo, é um, digamos assim, é um desafio e um desrespeito ao poder executivo, ao presidente da República e ao país. O presidente da República representa o país, que aquela reunião fechada tenha sido aberta e foi. E o que seria uma denúncia contra o presidente funcionou como defesa. Lá fica muito claro que o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, comandava a Polícia Federal. Então, se houve interferência indevida na Polícia Federal, teria sido uma interferência do ministro da Justiça. O presidente Jair Bolsonaro reclamava, na reunião fechada, exatamente de não ter mando, de não ter controle e de não saber de nada da Polícia Federal. Olha, um presidente da República tem que ter comando e conhecimento de todo o corpo do seu governo. Ele não pode interferir, porque a polícia é um órgão de Estado e não de governo, mas ele tem o comando da Polícia Federal. Veja a que ponto chegamos. Como se não bastasse, esse processo se arrasta. Discutiram até se o presidente tinha que prestar depoimento pessoalmente ou através de uma carta rogatória. Então, assim, é um novo inquérito cheio de absurdos e que terá mais 90 dias de absurdo para investigar o que não precisava. Muito bem, nós vamos fechar esse tema com dois minutos para o Augusto, dois minutos para a Ana Paula e começa com você, Ana Paula Henkel. Esse STF, que vai retomar investigação sobre interferência na PF, é o que tem um ministro que disse o seguinte essa semana, a democracia em relação ao povo brasileiro pedindo mais transparência no nosso sistema eleitoral. A democracia está sendo posta em xeque por atores políticos que almejam sequestrar o poder das mãos dos brasileiros, estabelecendo um regime de inverdade consensual, um acordo sobre a mentira, que é fruto desses tempos denominados de pós-verdade, o que a rigor é a antessala, é um pré-fascismo. Tudo isso se assenta em acusações de fraude categoricamente vazias de provas e sem respaldo na realidade. O discurso contra as eleições é nada mais do que o anúncio de um golpe contra a Constituição, havido como tática elementar de um novo coronelismo. Ministro Fachin chamando o desejo do povo brasileiro de pré-fascista, regime de exceção, golpe contra as eleições e coronelismo. Então, esse é um ministro que pertence a esse STF, que vai retomar investigações sobre interferência na PF. O negócio, Matos, é o seguinte, se as urnas realmente forem auditáveis, com voto impresso auditável, sob escrutínio público, sabe quem vai reeleger, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro? O STF, esses ministros aí com esses arrobos inconstitucionais toda semana, rasgando a nossa Constituição com manobras nada republicanas, que tiraram aí um político corrupto da cadeia e agora não fazem jus, a toga que vestem e também ao papel institucional que tem, e agora entraram numa histeria coletiva aí como nada mais como agentes políticos, como se fossem membros de um partido político. O STF hoje se comporta como mais um partido político no Brasil. Então, se as urnas realmente, se nós conseguimos passar essa PEC das urnas auditáveis, podem ter certeza que STF, TSE, são todos aí cabos eleitorais do presidente Jair Bolsonaro com tanta histeria e imaturidade. Muito bem, fecho com você então, dois minutos para você, Augusto Nunes. O STF é valente com quem baixa a cabeça, só. Então, vou lembrar aqui que na segunda-feira, no programa Direto ao Ponto, o ex-deputado Roberto Jefferson fez acusações e afirmações muito mais duras que as do presidente Bolsonaro. Por que não tomam nenhuma atitude em relação ao ex-deputado Roberto Jefferson, que é presidente do PDB? O que vão fazer os ministros contra ele? Façam? Tentem. Tentem. Agora, se um Congresso perde a altivez e esquece que cabe ao próprio Congresso legislar, aí eles avançam. Aí eles avançam. Aí eles ordenam, se a gente está lá numa CPI, daqui a pouco eles vão determinar as decisões do Congresso. É isso? O Supremo Tribunal Federal, ele cabe ao Supremo dirimir dúvidas constitucionais. Em que trecho a Constituição proíbe a melhora do sistema eleitoral? Ou mudanças? Qualquer mudança. É só o Congresso mudar. Agora, eles dão afirmações de cabo eleitoral, eles fazem afirmações de cabo eleitoral, e depois, eles vão se rebelar contra o Congresso, que fez o que cumpriu o seu papel. Então, o Supremo deveria tomar mais cuidado. E esse, por exemplo, o voto auditável, eles não vão permitir que isso exista, eles não têm esse direito. Eles não têm poderes para tanto. E os ministros conduzem o Mar Mendes ao Alexandre de Moraes, passando por todos eles, pelo faquique incompreensível. A gente tem que captar por algumas palavras o que ele quer dizer. O Supremo precisa parar de se meter em política, porque candidato já tem. Candidato já tem. E para que ele pudesse ser candidato, o Lula liberou um ladrão e mantém preso um deputado. E o Congresso permite. Então, se o Congresso fosse mais altivo e retomasse o seu papel, não estaria acontecendo essa crise de ter que é criada pelos ditadores do judiciário.